Só que se você é aquela pessoa que abriu a conta agora, um mês, dois meses, três meses, já quer pra ontem o cartão limite, já quer pra ontem um financiamento, e você não tem nada para eles, como que eles vão te ajudar? Né? Vocês sabem que as coisas mudaram, então, a cada dia que passa, nós estamos mudando para uma nova fase, junto com as instituições financeiras, né? E aí nós temos diversos bancos digitais, podemos chegar até 700 bancos, segundo nota da Isto É, entrevista aos dados do Banco Central, que dentro de pouco tempo nós poderíamos chegar a 700 bancos digitais, né? É uma loucura só. Então a gente observa isso, que o mercado, ele está competitivo. E cada instituição financeira, ela cria as suas regras. Pra quê? Pra que você tenha um bom relacionamento com a instituição. Eu vou falar pra vocês aqui, de algumas instituições, pela qual hoje as coisas mudaram. Antigamente a gente fazia isso, dava certo. Hoje eu preciso fazer isso, isso e mais isso, tá? E é muito importante isso, por quê? Aquela pessoa que tem um cartão, por exemplo, pré-pago, cartão de gold, cartão internacional, acredita que só pode parar ali? Não. Da mesma forma que o cara que é milionário, não quer mudar de cartão, quer ficar com o cartão gold, o cara que não é milionário, ele tem o gold, ele quer ir pro black. Não tem nenhum problema fazer isso. E nós temos vários amigos, colegas, que não mudam o cartão gold de jeito nenhum. O cara é milionário. Se você tirar a carteira dele, ele vai mostrar um cartão gold. Aí você brinca com ele e ele fala, eu nem uso isso daqui, sabe? Ele usa isso, nem uso isso daqui e tal. Então realmente existem pessoas que podem ter esse cartão e não quer ter, e tem aquele que quer ter e não consegue ter, né? E pode ter, né? Então, por exemplo, hoje é muito comum em uma cooperativa de crédito, quando você abre uma conta no Cicobi, no Cicred, dependendo da cooperativa da sua cidade, você vai chegar lá, você não vai ver ninguém. Você não vai ver nenhuma alma lá dentro, a não ser o gerente, os atendentes e o operador de caixa. Por quê? Porque são poucos clientes que frequentam uma cooperativa, né? Às vezes não tem conhecimento, às vezes não sabem para que serve uma cooperativa, então acaba tendo um pouco de receio de entrar, como eu tinha. Eu morei em Santa Catarina, em Concórdia, durante dois anos, tinha Cicobi lá e eu nunca entrava, eu tinha vergonha de entrar. Eu tinha vergonha de entrar na Cicobi. Para mim, ali, só milionários. Cicobi eu via como milionários, fazendeiros, donos de terras e tal, né? É assim que eu enxergava o Cicobi, né? E para você ver, é besteira. É uma besteira, mas na minha cabeça falava isso, né? Então, eu estou falando para vocês que você vai abrir uma conta no Cicobi hoje, a cooperativa, no Cicred, no E-Primer, no E-Cred, esses caras, esse pessoal, geralmente o gerente que trabalha nessas cooperativas, vieram no mercado. A grande maioria, se você perguntar para o seu gerente, se na sua agência não tem alguém que era de algum banco, pelo menos um veio do banco. Pelo menos um veio do banco. Então, eles têm um macetinho deles de como que funciona a cooperativa. Como que é um grande banco e como que é uma cooperativa. Porque uma cooperativa perto de um grande banco, ela é uma formiga. Então, para você se relacionar com uma cooperativa, é diferente de banco. A cooperativa, ela visa que nós, que somos cooperados deles, entregamos alguma coisa em troca. Porque quem faz mover a cooperativa, somos nós clientes. É o nosso dinheiro que está lá, que está sendo trabalhado, para que eles façam o engajamento. Então, quando você paga aquela cota capital para eles, aquilo ali vai formando um núcleo. E aquele núcleo, que você não vai tirar nunca, só quando você fechar a conta, ou um acidente gravíssimo, uma doença, você vai tirar. Então, você não vai tirar. Então, você imagina uma cooperativa com 13, com 14 milhões de clientes no global, com todo mundo tendo uma cota capital. Cota capital de 300 reais, outras de mil, outras de 5 mil, outras de 20 reais. Soma tudo aquilo ali, gera uns bilhões aí gostoso. Então, quando você se relaciona com a cooperativa, quando você paga a cota capital, você está se relacionando com eles ali, já é um produto que você comprou. Investir na cota capital, já é um relacionamento com a cooperativa. Outro relacionamento com eles, é quando você faz um financiamento, quando você faz um empréstimo, quando você usa o cartão de crédito e paga um dia. Tudo isso na cooperativa é saudável. E você cria o relacionamento com a cooperativa. Eles enxergando que você é um cliente de potencial, você vai ter um cartão plástico, um cartão black, um black merit que você quer, um black do Cicred, um black do Uniprime, um black do Uniprime, do Unicred, você vai chegar neste patamar. Mas para as cooperativas, você precisa se relacionar. Não é igual um banco, que você abre pelo digital e esquece. Pode fazer um teste. Se você abrir uma conta na cooperativa digital, você é obrigado a pagar pelo menos 20 reais da cota capital. Isso já é engajamento com a cooperativa. Diferente dos bancos, que você abre e não paga nada. É preciso isso na cooperativa. Então, a cooperativa, quando você se relaciona, você se entrega para eles, cara, o retorno para você, dependendo do que você quer, é fantástico. só para você ter ideia, nós estamos tentando fechar uma parceria com o Cicobi, e se a gente conseguir, esse Cicobi nosso tem o Black Merit. Financiamento de carro, juros 0,95 no zero quilômetro, 100% sem entrada. Procura na internet, você acha alguém fazer isso? Você vai achar o Santander, 1,45. Uma vez e meia é o Cicobi. Estou falando isso para vocês, porque eu fui atrás, sexta-feira, de tudo isso daí. Então, a gente vai buscar as coisas, trabalha para poder trazer o melhor para o canal, e a gente consegue isso. E essas informações, é muito valiosas, para quem quer trabalhar com cooperativa. E você sabendo disso, eu tenho certeza que uma hora que você for abrir uma conta, você vai lembrar do que eu falei, você vai se autopromover na cooperativa. Olha, você pode contar para mim um seguro residencial? Você pode contar um seguro de veículo? Você pode contar para mim um seguro de vida? Você pode ver quando está o consórcio de vocês, que eu quero fechar um com vocês. Quando você faz isso com o gerente, eles te enxergam de outra forma. Isso é cliente que é ativo com a cooperativa, é um cliente vinculado com a cooperativa, e tem aquele cliente que só coloca lá os 20 reais, não quer fazer mais nada, e quer tomar. Lembre-se que uma cooperativa, todos nós aqui, formamos ela. Então, eu também sou dono da cooperativa. Então, vai emprestar para você o dinheiro? Eu preciso saber por quê. Eu sou dono da cooperativa. Você também é dono. Então, quanto mais nós darmos para eles, nós teremos o retorno também. Então, em cooperativa, funciona você como cooperado e a cooperativa no global. Então, você entra e eu te dou. Você me dá e assim funciona. Com a cooperativa de crédito, é assim que você trabalha. Santander e os demais bancos hoje, os grandes bancos, Bradesco, Santander, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Brasil, mudaram um pouquinho o formato de trabalhar. Era muito comum a gente abrir uma conta em um grande banco, independente se é varejo, Van Gogh ou de alta renda, e sentar na mesa o gerente mandar você assinar e já depositar um valor para poder relacionar com eles. Não é isso? Hoje não. Hoje você abre uma conta pelo digital, eles não te pedem nada. Te dá três meses, seis meses, um ano de isenção de tarifa, depois o pau come. Tarifas absurdas que chegam até R$100 por mês. Mas chega. Tem perfil para isso. Quando você abre uma conta em um grande banco, a primeira coisa que você tem que entender é o quanto eu quero me entregar para eles. Qual é a energia que você, como cliente, quer entregar para essa instituição financeira? Um exemplo. Se você falar para mim que quer ser um cliente select, você quer ser um cliente select, você tem que lembrar que tem dois pacotes. O select plus e o select normal. Select plus R$94,90 por mês. Você está disposto de pagar R$94,90 por mês para o Santander? Simplesmente para ser um cliente select e ter um cartão, por exemplo, Santander limited, um cartão ilimitado que paga R$1.290 de anuidade. Você está disposto a isso? E qual é a sua energia para bancar isso? Você está disposto a isso? Se você falar para mim que sim, você está disposto a isso, então você vai avançar uma outra casa. Seria eu abrir a conta, eu comprovar o que eu estou falando, que eu tenho, e eu me entregar para esse banco. Um banco hoje de alta renda, ele exige do cliente um pouquinho de energia maior. Então, você vai ser um cliente select, prime, estilo, safra, personalité, os caras querem que você mostre o quanto você pode. Então, se você quer um cartão black, por exemplo, do Itaú, lembre-se que tem anuidade. E para não pagar essa anuidade, você tem que fazer o quê? Fazer um investimento. Ah, mas eu acho horrível os investimentos do banco, eu prefiro corretora. Então, vamos lá. Eu estou falando para você que você tem que se entregar. Se você quer alguma coisa em troca, você também é obrigado a dar. E a corretora, o que ela te dá para você? Ah, ela não cobra a tarifa. Espera aí. Nem tudo na corretora é de graça. Nem tudo a corretagem é de graça. Você pode falar para mim que o Tesouro Direto não tem tarifa de administração, mas você aplicar na Bolsa, investir em ações, a corretora ganha de algum lado sobre você. O banco também. Ah, mas o banco cobra mais. Negocia. Hoje tudo é negociável. Tudo é negociável. Você fala com o gerente, fala, olha, eu quero investir um milhão, dois milhões, mas eu duvido que o banco não vai cobrir o que a XP está fazendo, o que a RIC está fazendo. E ele vai te dar aquilo que você quer com o banco. Select é a mesma coisa. Você quer abrir uma conta no Select, eu quero um cartão melhor deles, o Centurion, do América Express, preto. Tá. E o que você vai dar em troca para o banco? Ah, eu comprovo minha renda de 50 mil reais, mas o banco não quer isso. Ele quer muito mais que 50 mil de renda. Ele quer um pouquinho mais. Então, quando você entra com a cabeça e o corpo inteiro para aquela instituição, você pode ter certeza, certeza, que dali vai sair frutos. Eu posso contar para vocês milhares de nomes aqui no canal que fizeram isso e hoje deu bem. vários nomes, muitos nomes, né? Então, quando você tem lá com o banco, débito automático, ativou a corretora do banco, fez um segurinho de vida, sua casa está coberta com o seguro do banco, né? Você tem a movimentação sadia, você não fica ligando todo dia para o banco, você é uma pessoa sensata, controle mental, psicológico legal, trabalha direitinho, sabe que tem uma renda só, duas, três rendas e não fica alterando a renda todo dia. Então, quando você anda por esse caminho, logicamente que o banco, ele vai enxergar você. Quando você não consegue nada com a instituição, por outro lado, você fala assim, eu fiz de tudo, fez nada. Você acha que fez tudo? Não fez tudo. Eu conheço uns par aqui no canal que eu desafiei esses próprios membros e falei, você fez isso? Fiz. Fez isso? Tá. E eu fui induzindo a ele responder aquilo que ele queria que eu falasse. Então, chegou no mundo e falei assim, então, você acabou de falar para mim o que você não fez. Então, são coisas que a gente no psicológico, a gente acha que nós estamos fazendo certo para o banco e não estamos. Quando você trabalha direitinho a sua conta corrente, nesse momento que as coisas estão mudando para a era digital, logicamente que você tem mais a ganhar do que perder. Só que se você é aquela pessoa que abriu a conta agora um mês, dois meses, três meses, já quer para ontem o cartão limite, já quer para ontem um financiamento e você não tem nada para eles, como que eles vão te ajudar? E aí, eu pego a minha experiência com o Santander, por exemplo, cara, eu tenho lá o Limited, Visa Infinite, Mastercard Black, um Smiles Visa Infinite, três cartões com limite altíssimo, financiamento imobiliário, que tem o meu financiamento de carro com eles. Eu tinha um KB20, comprei com o Santander, então eu criei todo o meu relacionamento com o banco. Eu paguei 36 parcelinhas do meu carro com o Santander. e o banco abriu as portas para mim e eu reconheci isso. Então, o banco me deu um carro, financiou para mim, acreditou em mim, acreditou em mim, me deu uma casa, financiou para mim, acreditou em mim, me deu três cartões que são os três melhores que eles têm, até o lançamento desses América Express. O que eu posso fazer pelo banco que abriu as portas para mim? Consórcio, não. Consórcio, não. Consórcio, não. Seguro de vida, também não, que já tem no Itaú. Eu tenho com aquele seguro que devolve depois quando você quita, que é como se fosse uma previdência. Não faço, não. Mas um segurinho residencial, um segurinho do cartão, um acidente pessoais, dois, três cartões em débito automático, pagar em dia, né? E eu tenho muito mais que dois, três, porque eu pago a casa em débito automático, né? Os três cartões em débito automático, são quatro. Capitalização, dois. Né? Então, assim, eu criei um vínculo com o Santander. E o Santander, ele me reconhece isso hoje. Mas isso não foi de ontem para cá. eu quentei o carro foi o ano passado. Então, durante três anos, eu paguei rigorosamente em dia as parcelas do meu carro, do meu HB20, que para mim estava muito bom. Ele me levava para o outro lado, estava ótimo. Né? Então, assim, quando você tem esse pensamento e você cria esse relacionamento com o banco, não tem como dar errado. E se o seu gerente, ele é tão ruim assim, dá uma nele também. Você vai lá e fala, poxa, fiz um consórcio, fiz um carro, comprei isso aqui com vocês, fiz tudo isso com vocês, pago rigoramente em dia, não dá para você dar uma forcinha para mim? Olha, meu amigo, aqui não dá, tem que comprovar. Tá, mas eu conheço tanta gente, tanta gente que foi comprovado por movimentação. Será que você não pode dar essa força para mim? Eu garanto para você, você pode confiar em mim. Olha o meu histórico com vocês, você está vendo quem sou eu. Eu não sou qualquer pessoa que veio para cá, abriu uma conta e não quer vocês. Eu adoro o Santander. Você falando isso para o gerente, ele tem que entender. A não ser aquele gerente que não é gerente, que acontece. Mas um gerente treinado, capacitado, ele ouvindo o cliente e dando o retorno de volta, cara, é um espetáculo. O mesmo assim no Bradesco, o mesmo assim no Itaú, o mesmo assim no Santander, o mesmo no Banco Brasil e Caixa Econômica. E aí Tchau, E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti